A musiquinha breguinha aqui da Disney Springs, bora comigo hoje ver a loja da Uniclo, Uniclo, onde vocês pronunciam, falam de jeito que vocês quiserem, vocês entenderam a mensagem que nós vamos mostrar uma loja que é dessa roupa que eu tô usando aqui, Goiás Vest, Uniclo, gente, vou falar pra vocês, tá vendo essa pele aqui toda sedosa? Dior, vou dar uma dica pra vocês, tá? Uma dica muito boa, quando vocês virem aqui pros Estados Unidos, aí no Brasil também dá pra fazer isso, né? Quando vocês virem na Sephora, experimentem os produtos que vocês estão vendo na internet, pra ver se vocês vão gostar, pra ver se vocês vão ter alergia também, passei só um pouquinho aqui assim, aqui pra ver, é um sério da Dior que eu vi. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho na testa, um pouquinho aqui também, aqui, passei, passei, também é um bairro. Gente, lembrando então, Uniclo tem duas lojas em Orlando, uma aqui na Disney Springs e uma lá no Florida Mall, eu gosto mais dessa aqui, que ela é maior, tá? Da Disney, da Florida Mall, pequenininha, tá bom? Lembrando que se você quer comprar seus ingressos, você vai clicar ali embaixo que tem ingressos, tem seguro viagem, tem chip de internet, tem o que mais? Aluguel de carro, aluguel de carrinho, cupons de desconto dos altos, tem muito mais coisa, tem lá no nosso site, que é viajandobaratoparaorlando.com.br, lá tem roteiros de compras gratuitos e muito mais. Mas vamos parar de enrolação, Larissa? E vamos comigo, eu e você, você e eu, e dá aqui na Disney Springs que você não paga para estacionar, é grato o estacionamento e não paga para entrar, como se fosse um shopping da Disney, vê a loja de quem? Da Uniclo, Niclo. Então tá bom, bora lá? Bora, bora. Então bora com a gente aqui na loja da Uniclo. Eu vou começar mostrando aqui as roupas para quem quer levar para o parque. Qualquer uma dessas roupas aqui deles, R$24,90. O pessoal fala muito da qualidade, dos tecidos e tudo mais. Ok, para mim, ok, tá, R$24,90, qualquer uma dessas roupas aqui, tá, bom também, né? Então você vai encontrando isso aqui. O que o pessoal gosta muito daqui? Das roupas de frio. Tem uma parte da infantil, na hora que a gente estiver saindo, a gente mostra para vocês, tá? Vamos para a parte de roupa de frio, que é o que faz o maior sucesso aqui, são as roupas de frio dessa loja. Aqui eles estão fazendo uma liquidação desses aqui, ó, R$49. Então é que tá com preço bom, porque o preço normal, gente, é R$79. Então tá com desconto de R$30. Tem essa cor aqui, tem essa outra cor aqui, ela é fininha, né Larissa? Mas ela é mais fina. É, se eu não me engano, eu tô usando, é deles essa minha, não é? É deles, né? Aqui tem essas camisetas mais grossas deles, o americano ama isso aqui, é pecuária de Goiânia e é bomba isso aqui. R$29,99. Obrigado, Larissa. Olha só, bonitinha, xadrez aqui masculino. Nossa, olha, o que é isso aqui que tem de 14, hein? Deve ser aquela segunda pele ou essas aqui? Essa daí é a mesma, essa aqui é... Nossa, 14 dólares. Essa é R$29,90. Ah, essa é uma delícia, hein? R$29,90. Aquilo ali eu acho que é segunda pele, não? De R$9,90? R$9,90. Segunda... Não, é uma cavadinha, tipo aquelas que o povo usa, né? Aqui, ó, assim, ó. R$9,90. Ok. Aqui, essa aqui, R$24,99. Supina, coach. Deve ter alguma coisa, né? R$24,99. Tecido é meio grosso, não é o estilo do que eu gosto. Que depois que você sai de uma máquina de lavar, deve dar um trabalho pra passar, né? Então, as belmuda aqui, como diria minha mãe, R$29,99 as belmudas, né? Cadê? Eu quero mostrar as clássicas pra vocês. Eu acho que eu entrei pela porta errada, né? Ela disse que tem entrada por outra. Aqui, ó, os moletons desses aqui, assim... Moletons eu já achei gostoso. R$49 dólares. E com zíper também, R$49 dólares. Tá? Não muda nada. Isso aqui é com zíper também. Só não vou abrir pra não potecar o creme, né, gente? Entendeu? Eu tô procurando as de frio clássica deles aqui. Vou andando, andando, andando e não acho de acho, gente. Aí indo pro fundo, aí eu tô andando pro lado errado também. Ô, mas você também, Goiás, não ajuda. R$29,99 essa aqui, ó. Eu não gostei desse tecido, Larissa. Não é um tecido que eu gosto. É que eu sou calorento, sabe? Eu achei muito grosso esse tecido. Um tecido pesado. E essas aqui, ó. R$29,99. Não curti. As polos aqui, R$29,99 a polo. Tecido padrão de polo, né? Meu Deus do céu. Olha aqui, Larissa. Uma parte clearance aqui também, ó. R$19,99. Vamos. Ai, de frio novo. Olha a pomôrinha. E aí, o último é R$7,90. Nossa. Deixa eu ver. Tem que ver que tá aberto. R$7,90. R$7,90. Não. Ah, eu que achei pesado, né? Agora eu vim aqui pra essa parte, que é de roupa feminina, né? Então tem tipo esses blazerzinhos assim, ó. Tá vendo ali na mulher? R$79. Tecido é bom. Gente, eu entendo um pouco de tecido, tá? Minha família inteira trabalhou com roupa. Então esse aqui, ó. Que é essa roupa aqui assim. Tá vendo? R$39. Uma calça dessa aqui, R$39. Gente, o que vocês estão achando os do preço, hein? Esse aqui, R$29. Ah, esse tecido aqui é bom pra caramba, ó. Você pega nisso aqui, você vê que no tecido é bom. R$29,99. Essa aqui, né? Não. Ah, tá. Esse aqui é R$29,99. Tem bojo. Essa aqui. Abre aí pra lá, Lari, Cristina. Essa aqui já tá bagunçada, né? Não dobra, não tem problema. Ah, tá. R$9,99. R$14,99. R$14,99. R$14,90. R$14,90. Muitinho de Deus, hein? Que seria da minha vida sem você, Larissa? R$29,99. Essa aqui também é feminina, mas do tecido gostoso. Essa aqui também é feminina, social. R$29,99. Se comprar pelo aplicativo. Ah, tem essa agora também. Um tecido dessa aqui é maravilhoso, viu? Eu sabia dessa. Também não. Uma bermudinha feminina, um shortinho assim, ó. R$39,99. Na Leves, esses dias, tava tudo R$9,99. R$39,90. Né? Ai, ai. Esse aqui, R$39,90. Uma tecida é boa, hein? Gostosinho. Né? Vamos continuando andando aqui e aproveitar que a música tá baixinha. Olha esses vestidos aqui, assim, ó. R$59,00. Nossa, é assim. Vamos ver assim. Tem outras cores aqui. Ih, colocou música de novo. Esse aqui, R$49,90. Bom também. Vamos continuando aqui. Tem aqui, pochete por R$19,99. Tem uns vestidinhos, assim, desse aqui, ó. Olha só, o tecido até que é bom. R$29,90. Bom também. Mais outro, R$29,90. Esse aqui, esses vestidinhos, ó. Esse aqui é R$19,90. Ah, esse aqui, ó. Também. Bom também, hein? E aqui umas calças, assim, por R$49,90. Bom, hein? E aqui, ó. Tem mais vestido. Olha esse vestidão, assim, ó. Nossa, o tecido é bom. R$39,90, tá? R$99,90. Olha esse aqui também. É do tecido bom, hein? Nossa, esse aqui também custa R$39,90. Olha como é que fica na pessoa aqui, tá? Parece que é um pouco da parte feminina. Aqui, gente, as roupas, elas têm um ser diferente. O pessoal fala. R$29,90. O preço não é o melhor do Goiás. Aqui, ó. Tem a parte de crianças, de produtos Disney. R$14,99. Olha esse do Donald aqui. Coisa mais linda também. Olha esse do Mickey. Olha o moletom aqui. R$29,99 infantil. Esse do Mickey aqui eu não achei muito bonitinho, não. Né? Tem então? Ó, gente, qual é a dica que a gente dá pra vocês aqui na parte infantil? Dá as roupas. Esse aqui é um moletom infantil. Não é Larissa Cristina. Já se prepara, Larissa Cristina. Esse aqui é 11, 12 anos. Vou pegar esse aqui. Não vai não, ó. Esse aqui é o quê? 13 anos. 13 anos. Pega de 13 anos, então. 11, 12. Que é o máximo é esse. Comprem seus moletons na parte infantil. A Larissa, ela tem bastante buço, tá? Serve. E olha, fica perfeito. R$39,99. O infantil, olha, ficou grande esse um pouco, hein? E aqui é um dar desse, mas tá curto. Não tá curto. Comprem seus moletons na parte infantil, que vale muito. R$39,99. E no adulto é mais caro, tá, gente? Olha, aqui tem mais alguns moletons. Esse aqui é R$19,99. Dá uma olhada nesses moletons aqui. Meu Deus. R$19,90. Olha isso. Nossa Senhora. Passou um foguete correndo aqui. É, é o mesmo. Tem mais algumas roupinhas assim, ó, de criança. Aqui tem também, acho que é japonês isso aqui, eu não entendo, tá? R$24,90. Esse aqui é um pouquinho maior. Também R$24,90. E aqui mais desses aqui, infantil, né? Da promoção, R$30,90. Aqui tem mais alguns aqui. Aqui temos aqui mais umas roupas de R$5,90, Larissa. Olha só. Meu Deus, de criança, né? E é da Marvel aqui. Esse tá quanto? R$79,90. R$79. A Larissa pagaria R$79,90? Não, ela vai pagar o de R$39,00, tá? Gente. É, acho que aquele é mais pesado que esse. É. Vamos ver ali na... Só tem aquele infantil de frio? Acho que não, hein? Então vamos aqui agora pra parte de roupa de frio, que é o mais famoso aqui. Você começa com esse blazerzinho assim, ó. Desse jeitinho aqui. Por R$59. R$59,00. Eu achei caro. Nossa Senhora. R$59,00, gente. Meu Deus. Olha esse casacão de frio aqui. R$89,00. Ele é meio que de chuva também. Impermeável, tá? Então tá bom. Aqui a gente tem algumas meio que térmicas, eu acho. Olha de ginástica. São de ginástica. R$24,90. Tá bom, não precisa passar. Não precisa passar. Amo esse tipo de roupa aqui. Você quer? É a minha roupa. Olha essa aqui também. É tipo o polo deles, R$29,90 e não precisa passar. Melhor coisa do mundo. Aqui, ó. Tem dia adulto por R$40,90 e aqui tem umas outras de R$70,90. Valor normal é R$89,00. Caiu o quê? R$10,00. Larissa, que não é boba nem nada, ela pega no infantil. Né, gente? Nossa Senhora. Quem não achar qualquer uma aqui, ó. R$79,00. Esse aqui é do frio fino. Aquela que você experimentou é do frio mais grosso. Mais um desses, assim, ó. Por R$59,90. Bonitinho. Esse aqui é do frio mais grosso, hein? Aqui já é o preço R$79,00, tá? Vocês viram como lá no infantil vale mais a pena? Vale muito a pena, hein? R$79,00. Esse aqui caiu R$10,00. Esse aqui? Olha esse aqui, Larissa. Que bonitinho o tecidinho. R$69,00 é o preço dele mesmo, né? Então, tá bom. Aqui que a gente tem uns compridão, assim, ó. R$129,00 de frio. Sabe o que pega lá embaixo? R$79,00 aqui também. E esses aqui é uns compridão. Vamos ver aqui. R$79,00. E tá cheio. O povo gosta, viu? O povo gosta dessa loja. R$79,00. Mas você que for lá, vai lá no infantil. Esse infantil é só naquele lugar, Larissa. Nossa, certeza. Nossa, mas tá fraco de novo infantil, hein? Acho que aqui é infantil. R$59,00. Não, adulto também. Olha esse tecidinho aqui. Que delícia, Larissa. R$19,90. Meu Deus. Esquece, feminina. Esse tecidinho é bom. R$19,90, ó. É o R... R... Sei lá como é que pronuncia esse nome. Não, esse aqui é uma pluma. Parece que tá pelado, menino. Oh, nossa senhora. Aqui alguém abandonou o infantil. Segunda pele aqui, ó. Olha a calça de ginástica. Ultra Sprint Protect Leg. R$39,00. Olha esse leg ali, ó. O EV Proteção. É. O EV Proteção. Um shortinho desse aqui, R$29,00 também. Tá? Aqui, ó. Tem tipo... Desse aqui também. Ginástica. Eu não achei também as térmicas. R$49,00 esse aqui, assim. Esse também R$49,00. Eles estão com as roupinhas, assim, ó. De frio esse aqui, R$39,00. Eu não achei as térmicas. Vamos procurar? Pera que a gente já volta. Ah, aqui é uma coisa bem legal, gente. Isso aqui você faz a sua camiseta, tá? Cadê o preço? Ah, tá. Então, ó. Você faz aqui a sua camiseta. Você cria a sua logo, tá? R$39,99. Você faz seu designer aqui. De criança, R$19,99. De adulto, R$24,99. E você pode fazer bolsas também, tá? Você vem aqui, ó. Você escolhe a camiseta. E aí você adiciona aqui. Aí você quiser colocar. Não sei. Vamos voltar aqui. Yes. Aí você vem aqui. Você seleciona o que você quer. Carrega a imagem. Aí você coloca o que você quiser. Aí você faz a sua camiseta com o que você quiser escrever. Então, é o que você faz aqui também. Gente, a gente não achou as térmicas aqui. A gente tá procurando as térmicas aqui. E não estamos achando, tá, gente? Eita lasqueira. Gente, a loja tem um segundo andar. Tem mais um mar de roupa. Meu Deus do céu. E as térmicas que eu tô procurando pra vocês estão no segundo andar, tá? Tem umas calças aqui assim, ó. Por R$14,90? Não, R$39 essas calças aqui. Ah, tá. R$39,90. R$14,90. É um chapéuzinho desse aqui, né? Aqui o infantil não tá em promoção. Só aqueles. R$49,00. Já sai mais barato que o Femukil lá, né? Então, a gente sempre procura na parte infantil as suas roupas, tá? E eu ainda estou procurando a segunda pele aqui. Meu Deus do céu. Não achei até agora a segunda pele. Aqui, ó. Tudo esse aqui é R$39,00, R$39,00, R$39,00. Tem... Então, você já sabe, né? Se você for comprar roupa infantil... Você que usa tamanho small e médio, procura aqui. Aqui, achei. Aqui, aqui. E olha como é barato. R$9,90 a segunda pele aqui. Isso aqui, parte de cima. Agora, parte de baixo vai ser uma outra novela. Eu vou achar, né? Isso aqui é infantil? Acho que isso aqui é infantil. R$9,90 é infantil, tá? Meu Deus. Como está difícil achar hoje isso aqui. Temos aqui uma parte que tem mais roupa feminina. Gente, quanta coisa tem. Esse tecido aqui é maravilhoso, ó. Meu Deus do céu. Uma verdadeira loucura, viu? Aqui, essas aqui, ó. Pelo aplicativo é mais barato. Já mostrei também. Mesma coisa que está lá embaixo. Que é da meleca de nariz da segunda pele. Que eu não estou achando. Estou ficando sem paciência para isso. R$39,00 essas aqui, assim, de algodão. Ela caiu R$10,00. Elas são assim, ó. Tecido é bom, hein? Tecido é muito bom. Agora, cadê a segunda pele? Meu pai do céu. Mas não estou achando esse diacho de jeito nenhum. É bom que eles ficam andando comigo na loja. Mas vai ver na loja, aproveitando, né? Acho que aqui é uma. Com fé em Deus, é. É o tal da roupa ginástica também. Ai, Deus do céu. Cadê a tal da segunda pele? Aqui tem mais umas roupas. Tem umas aqui de R$29,00. Aqui estão reparando, gente. Na parte de trás dos corredores aqui. Eles estão fazendo as promoções, ó. Tipo aqui, R$29,00. É tipo um moletom. Num gatinho. Tá? Então, tá bom. O que é isso aqui? Ah, é tipo uma blusinha daquelas que vende com bojo. R$29,90. Ah, que axé meleca de nariz da segunda pele, gente. Pelo amor de Deus, hein? Ah, que vende pijama também. Olha só, R$39,90 os pijamas assim, ó. Ok, agora cheguei no tal das... Aqui, R$19,90. Tá? R$19,90. Aí tem todos os tamanhos aqui. Esse aqui, R$19,90 também. Tá bom? Ah, tem alguma coisinha de liquidação aqui? A parte de baixo, R$24,90. Tá? Tá? Então, tá bom, gente. Achei. Nossa Senhora. R$19,90. Ali tem uma outra que eu acho que ela esquenta mais. Deixa eu passar aqui. Excuse me. Thank you so much. Essa aqui eu acho que esquenta mais, né? Ela custa R$24,90. Também. Tá? E esse aqui vem até aqui em cima, matando você sufocado de calor. Não sei se eu sou calorento, gente. Não vou dizer que vocês têm no meu pescoço, não, tá? R$24,90 também. Ah, e aqui, ó. Achei também a parte... Aquela que eu mostrei é a feminina. Tem aqui também... Então, Larissa, se vira e coloque esse vídeo em alguma parte. Esse aqui é a parte do vídeo. Também R$24,90. Só que é modelo masculino. Tá? E aquele que eu tinha mostrado é feminino. Aqui também, ó, R$29,90. Só que eles estão com oferta por R$24,90. Caiu um pouquinho. Cadê a parte de barro? Aqui, pro povo que não é tão calorento, tem uma aqui também de R$14,90. Uma mais fininha, de segunda pele. Fazer assim que vocês veem melhor, né? E a calça da parte baixa. Gente, isso aqui ajuda muito no frio, tá? R$24,90 também, hein? Aqui tem a sutiã e... Sutiã. Quanto que eu sou sutiã aqui? R$24,00, R$29,90. Parece cebolha, né? Assim, pelos que a Larissa usa. Né? Isso aqui eu não posso dizer, porque eu não uso, né? Bom, tá bem. Olha só, tem uns diferentes. Tudo R$29,90. Tá? Então, tá bom. Ok. Então, tá. Essa aqui é uma loja que o pessoal gosta bastante. E a Larissa só compra roupa de frio aqui, dessa que a gente tá usando, tá? É boa. De ótima qualidade. Tem calça jeans também. Que custa R$49,00 as calças jeans aqui. Tem uma variedade grande cor, né? Ó, a fila pra pagar. Tá grande, hein? No dia de Deus. Nossa Senhora. Bom também, né? Aqui tem pochete. Tem mais umas coisinhas. Uns gorros. E assim vai indo. Tem provador, tá? Tem mais roupa aqui. Mais roupa de R$79,00. Mais uns trenzinhos aqui, assim. E é isso, gente. Vocês gostam dessa loja? Diz aí. Então, tá bom. Já finalizando o vídeo aqui. Um beijo, um abraço e um cheiro. E até o próximo vídeo.